Salve, galera! Na palma da mocinha! Ai, se não me desce o seu amor O que seria de mim? Ai, se não me desce o seu calor O que seria do frio meu? O que seria de mim? Rosas violetas representam Um sincero carinho Que tenho por você Já que a solidão apavora O pavor vai embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo, meu cheiro Um calor verdadeiro Cresce no peito Louco por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Aqui você iria cantar Salvador Oh, Rosa, rolou de uma alegria a cidade a cantar Salvador Oh, Rosa, oh, Rosa, rolou de uma alegria a cidade a cantar Salvador